Fala galera do Júnior, eu sou a Manu, eu sou a Marina, eu sou a Maria e hoje o Júnior está viajando e o carro é nosso! A gente vai dar esse carro com a minha mãe dirigindo. Hoje nós vamos dar um rolê, porque o Júnior nunca deixou a gente andar nesse carro, né galera? Você está bravo, que não é verdade, o Júnior não deixou a gente andar sozinha de jeito nenhum, principalmente com o negócio aberto aqui ó, é, tem que ir antes que chove, então vamos começar, já deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, Manuela Manela com dois L's, Maria Clara GC03, Marina Zanluchi. É isso, vamos, vamos, vamos! Let's go Leandro, vamos lá! É porque o Júnior, o bom quando está com o Júnior, o bom quando está com o Júnior é que ele vai muito rápido, de verdade, o mundo, minha mãe nunca vai rápido que nem ele. É porque esse é o Júnior, nossa, ele é louco, gente, ele é louco, olha onde a gente vai. Vamos dar uma volta pelo condomínio, dá um rolê, rolê, rolê! Vai então, onde a gente, vamos para o, não tem outro campo? Tem, tem lá onde vocês gravaram. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá! Não, não, não. Meu cabelo Voltando o que? Vamos contar uma história Era uma vez três meninas Era uma vez três meninas e um carro E acabou a história Era um carro conversível E uma mãe dirigida No fim 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again Pump up the action Bitch, I'm active If he never heard of being dope, he just napping Jackson's Off the rapping Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it Don't gotta sell emotional, it's flawless, broken with since longer than it's foreign Heard you want it cause the Yams enormous, what's an ass? She isn't gorgeous, let my life last name I'm Morgan Freeman, tryna touch a forest Do not know we're knocking on the door Paramos aqui pra tirar algumas fotos com o carro do Junior E aqui neste lugar lindo Mostra aí, Leandro, já mostrou Neste lugar lindo Lindo assim Não dá pra ver Não dá pra ver, mas tá lindo Vamos tirar bastante fotos Porque eu tô bem inativa no meu Insta A Maria vai postar no Insta dela E a Marina também vai postar no Insta dela Então vamos começar, vai Tem que soltar a cabana Porque eu tô parecendo um leão Faz pose pra foto Vai logo, Maria Faz pose pra foto Faz Olha pra lá, ó Vai, Leandro, tira com a câmera Daí me manda Faz pose pra foto Vai, faz Olha pra cima Mãe, me deixa fazer a pose que eu quero, vai Vai, faz pose pra foto Vai, filho, vai demorar quantas vezes Dá uma daqui Vai, Manu, faz pose pra foto Vai fazendo selfie pra ele Vai Faz uma abraçada com as suas amigas O que você tem a dizer sobre esse novo dia aqui? Vem, vem, gente Vem aqui pra tirar foto comigo Ah, ficou top, né? Aí, pessoal Nós pegamos o carro do Júnior hoje Porque ele viajou Então Estamos curtindo Tirando umas fotos das meninas Olhando A paisagem Vamos dar mais uma volta Vamos, 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 vamos Vamos dar mais uma volta Vai, vamos Deixa eu dirigir aí Faz dezoito e tira a carta Daí você vai Não tô nem vendo Não tô nem vendo Achou que eu não sabia acelerar Pra onde a gente vai agora? Agora vamos dar um rolê na cidade Vamos Vamos pro Cartu Misericórdia, né? Vamos pro Cartu Misericórdia, né? Gente, agora eu vou Dirigir com elas atrás Estão com medo Eu vou morrer, gente Cadê o capacete? Eu vou no meio da minha mãe, né? Porque se eu for sozinha Eu quebro o carro do Júnior Daí pronto Vai, boa Agora eu vou dirigir Com as minhas amigas atrás Vai, vamos Vai Mentira, gente Eu não vou poder dirigir Porque não dá pra dois, né, mãe? Só que não, hein, pessoal Tchau 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 Eu vou embora Foi muito bom andar com o carro do Júnior Beijo, Júnior, te amo Tchau, gente Olha Agora sim Participação especial do Júnior Opa, é nóis Se inscreve no canal aí, ó Deixa muito like Tamo junto Tchau Tchau